Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e este daqui é o Guia do Sobrevivente, um canal que existe com a única e exclusiva função de tirar dinheiro dos nossos inscritos. Isso mesmo! E por conta disso, nós decidimos lançar um novo produto do Guia do Sobrevivente. Um produto que serve única e exclusivamente para abastecer as nossas receitas. Na verdade, a gente passa aqui o tempo todo só pensando numa forma de poder tirar uns trocados da sua mão. E é por isso que nós estamos lançando hoje A Pé Ligeiro. Valeu? Muito obrigado! Entra no link aqui embaixo e dá uma olhada em tudo que A Pé Ligeiro pode fazer para você. Além, é claro, de enriquecer o Batata. Agora que os haters já estão satisfeitos, a gente pode falar de verdade o que a gente está fazendo aqui. Eu fiz um tênis para você nunca mais ter que comprar outro. Se as botas e os calçados que nós desenvolvemos no Guia do Sobrevivente fossem feitos para ganhar dinheiro, o custo dela não seria tão barato quanto essas que você encontra agora. A gente está desenvolvendo sapatos e calçados para sobrevivencialistas exclusivamente. Ponto final. Por isso, por ser para um público específico, por ser de uma marca específica, a gente procurou uma das empresas que tem o maior renome em calçados para poder produzir esses calçados. A ideia é que seja um calçado para você usar em qualquer situação. Acontece, porém, que nós, sobrevivencialistas e pessoas comuns, vivenciamos várias situações diferentes no nosso dia a dia. Um dia a gente pode sim meter uma botona irada como essa e sair andando por aí. Outro dia, por exemplo, a gente precisa ir para uma academia, praticar um esporte ou simplesmente andar no shopping junto com a esposa porque ela está afim de sair vasculhando cada lojinha que existe por lá. Nessa hora, você vai precisar de ainda mais conforto do que isso daqui te oferece. Então, muita gente, mas muita gente mesmo que frequenta o canal, sugeriu que a gente fizesse isso aqui, um tênis. Mas é óbvio que a gente não ia fazer qualquer tênis. Quando eu saí daqui junto com a Raposa e a gente foi lá para a Franca, dentro da fábrica da Carlucci, a gente recebeu o primeiro protótipo, um negócio absolutamente lindo. Era um tênis muito bacana, capaz de concorrer em aparência com qualquer tênis do mercado. Eu odiei. Eu odiei. Eu falei, não, a gente não tem que fazer um tênis para ser só mais um tênis que a pessoa vai usar. A gente tem que fazer um tênis para a pessoa nunca mais precisar comprar outro tênis. A gente tem que fazer um tênis de sobrevivencialista, mas com fundamento. A gente precisa, de fato, mostrar que isso daqui é um negócio diferenciado. E não um tênis qualquer que você pode importar aí da China. O que está acontecendo? Todo mundo que usa tênis atualmente está comprando produtos que gastam em uma semana, duas, três vezes. Tênis tem produtos com prazo de validade. Sim, você compra tênis de 800, 900 reais, que vão durar 10 usos, 20 usos. Principalmente tênis que têm algum desempenho esportivo. A gente decidiu fazer um que você vai usar por anos e anos e anos. Aí sim entra o nosso conceito do guia de sobrevivente. Porque esse treco aqui, ele é blindado. Eu não gosto de conversar e nem fazer projeto para gente burra. Eu gosto de falar com gente inteligente. Tudo o que nós aplicamos de projeto, de resistência, para aquela bota do apocalipse, a gente trouxe para esse tênis aqui. O solado dele é especial. Muito aderente. Muito aderente mesmo. Ele não desliza. Você vai conseguir correr com ele como se fosse um tênis desse que tem amortecimento de ar. Sabe por quê? Porque ele tem um amortecimento de ar. Está aqui fora. Conforme você vai andando, correndo ou fazendo qualquer atividade, ele vai respirando. Além disso, a palmilha dele é blindada. Sim, ele tem uma palmilha blindada, antiperfurante, que você simplesmente não sente no seu pé, porque ela está incorporada dentro do projeto. Se falar do projeto, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para você. A primeira bota que a gente fez, a gente teve o cuidado de primar pelos materiais. Usar os melhores materiais possíveis. E é por isso que a bota survivaliste pé de ferro, ela é fodona. Porque ela usa o que tem de melhor dentro da indústria de sapatos e tênis. A gente aplicou isso nesse tênis também. E, embora o design dele não seja bonitão e colorido, como esses que vocês vêm de marcas famosas, caríssimas, ele conseguiu se tornar um sapato barato e altamente resistente. Não acredita? Dá uma olhada nas costuras desse sapato. Ele só tem costuras reforçadas, desde o bico até o solado dele. O solado dele é costurado. Exatamente todos os critérios que a gente usaria numa super bota de sobrevivência. Você acha que deu pouco trabalho para fazer isso? Não. Deu muito trabalho. Nós entramos numa das fábricas que tem o maior know-how de fabricação de botas do Brasil. Eles são... Eles fabricam as botas mais fodonas que a gente conhece. Botas de apocalipse. E, de repente, a gente tenta fazer um tênis. Um tênis de dia a dia. Um tênis de segurança. É um baita desafio que muda tudo que eles conheciam até agora. Então, se você der uma olhada aqui, você vai ver muita tecnologia da Caluce e muita tecnologia inovadora. Por quê? Porque a ideia é transformar um simples tênis num equipamento que também serve como um equipamento de segurança. E, principalmente, um equipamento que simplesmente não se acabe em pouco tempo. Um equipamento que não vai vencer. Um equipamento para sobrevivencialista. Uma coisa que você vai poder usar por anos e anos a fio. Você acha que esse foi o único desafio? Não. Um outro desafio que a gente tinha era manter isso daqui barato e acessível. Como todos os produtos do Guia do Sobrevivente que são produzidos junto com a Caluce. Então, se a narrativa de mais um youtuber querendo ganhar dinheiro, você acreditou nisso? Esqueça, porque esse tênis aqui é completamente acessível. E agora, agora, no lançamento desse tênis aqui, quando você entrar lá e clicar no link aqui embaixo, você vai ser direcionado direto para a página da Caluce. Não tem atravessador. Não tem marcas revendendo. Não. Você compra direto da fábrica. Tudo nesse projeto aqui é mega reforçado e mega blindado. Porque a intenção desse tênis é que ele dure anos e não seja mais uma coisa descartável. E para isso, a gente tem todas as garantias da Caluce, principalmente com a questão do preço. É algo que você compra direto da fábrica, sem ninguém atravessar. E é por isso que ele é barato. A nossa meta é manter calçados e projetos baratos, principalmente na linha survivalist, para que todo mundo tenha acesso. E por falar em acesso, você tem algumas vantagens agora, porque o lançamento desse tênis do pé ligeiro está sendo feito aqui, durante a Black Friday. E todo mundo que comprar um par desse tênis, leva o outro par pela metade do preço. Esse é um dos lançamentos e é um dos propósitos do Guia do Sobrevivente. Poder criar equipamentos que sejam extremamente acessíveis, diretamente para sobrevivencialistas e ainda garantir o acesso para todo mundo que queira ter. Então, se você percebeu que em algum cenário a bota poderia ser trocada por um calçado menor, sem perder nenhuma característica de segurança, aqui está. Se você quiser comprar um tênis para nunca mais precisar comprar outro de tão reforçado que esse aqui é, chegou a hora que você queria. Valeu? Aproveita que está baratinho, aproveita que é lançamento e para de ouvir mimimi na internet. Porque alguns canais e algumas pessoas ainda trabalham para poder melhorar a nossa comunidade e não atrás de trocadinhos e moedinhas. Então, aqui está, Survivaliste Pé Ligeiro. Gostei do nome, viu, Raposo? Gostei. Muito bacana. Tênis do Guia do Sobrevivente. Valeu? E se você ainda não tem a sua pé de ferro, essa é a hora. Aproveita a promoção da Black Friday e quando você comprar a sua pé de ferro, você leva essa daqui, ó, pela metade do preço. E se você ainda não tem a sua pé de ferro, essa é a hora.